Tubarão branco, o predador dos oceanos. O tubarão branco, conhecido por sua ferocidade, é um caçador habilidoso que se alimenta principalmente de focas e peixes. Pode chegar a 6 metros e pesar 3 toneladas. Apesar de sua reputação, os ataques a humanos são raros e muitas vezes são resultado de erros de identificação. A pesca excessiva e a gradação do habitat representam sérias ameaças para essa espécie. Sua conservação é crucial para manter o equilíbrio dos ecossistemas marinhos. O tubarão branco é um predador topo de cadeia, sendo seu único oponente a orca, que em grupo podem caçar qualquer animal dos oceanos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, curta, inscreva-se e compartilhe. Até o próximo vídeo!